A solenidade contou com a presença de autoridades locais e familiares dos vereadores, prefeito e vice-prefeita de Patos de Minas. Diferentemente das cerimônias anteriores, este ano, devido à pandemia, a presença do público foi marcada pelo distanciamento social e o uso de máscaras durante todo o evento. Para os vereadores, o momento representa o primeiro passo para a gestão nos próximos anos. Eu estou muito focado, as comunidades carentes sofrem muito, sofreu muito esses anos passados e nós estamos aí para fazer a diferença e brigar pelas comunidades, não para toda a Patos de Minas também, mas focado nas comunidades carentes. E pode ter certeza que nós vamos dar o máximo e sempre respeitando a hierarquia de cada um, mas sempre buscando o nosso espaço para as comunidades. A conclusão de uma etapa e o início de outra, a conclusão de todo um trabalho de campanha para chegar até aqui e a partir de agora o início do trabalho propriamente dito como vereador. Nós vereadores temos que nos unir e trabalhar todos para a Patos. Acho que a importância é essa aí, é a união dos vereadores, é a união do executivo com o legislativo, para que possamos fazer uma Patos cada vez melhor. A filha do vereador Bartolomeu acompanhou o pai durante a cerimônia e estava feliz pelo momento com ele. Ah, eu estou muito feliz, né? Estou sendo por ele também? Estou. E para que ele faça um bom trabalho? Quero sim. Orgulho também para o pai de Vitor Porto, que marcou presença no evento e que também espera o mandato próspero, não só para o filho, mas para todos os vereadores eleitos em 2020. Como pai, é um orgulho muito grande ver o ideal dele, do meu filho, estar sendo realizado. Ele se preparou para esse trabalho há quatro anos atrás, quando fez a primeira campanha. Depois, como deputado, há dois anos atrás ele tentou para manter mais ou menos o eleitorado dele ou o nome dele em evidência para poder continuar o trabalho que ele queria. Eu vejo isso como um novo oxigênio na política. São pessoas que estão entrando agora, que se prepararam para isso, diferentemente de outras épocas. A gente vê isso como uma transformação, transformação positiva e que vem mostrar o que é cidadania, o que é uma democracia, o que é um sistema de governo que a gente tem que preservar. Porque isso tem a ver com toda a comunidade, tem a ver com a vida das pessoas em geral. O momento representa também o começo de um grande desafio para os agora prefeito e vice-prefeita de Patos de Minas. O meu sonho é que seja a gestão mais próspera possível. Faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para isso. Agora, existem algumas dificuldades que nos serão impostas. Por exemplo, nesse momento, a questão da pandemia, que é uma questão de crise financeira e sanitária de âmbito mundial. E Patos de Minas sofre também com essa crise que a gente espera, tem fé em Deus, que ultrapassaremos essa dificuldade o mais brevemente possível. Eu gostaria que a população nos ajudasse, gostaria que fosse um trabalho realmente participativo. Essa é a essência da política, da democracia. Eu sou apenas o representante do povo. A gente tem que caminhar juntos para ter a Patos de Minas que a gente sonha e que nós merecemos. A gente está com uma expectativa muito grande, né? Eu, por um lado, fico com uma responsabilidade, me sinto um pouco mais responsável, não só pela confiança que o Falcão depositou em mim, mas também por representar 52% das eleitoras de Patos de Minas.